Novo território, Lincoln Shider. Não vai ser simples, né? Provavelmente eu vou ter que, não, não necessariamente eu vou ter que matar ninguém não. A galera que parece ser tranquilo. É um novo território, mas não é um território estilo. Pelo menos não até agora. A vaca ali, tem que tomar cuidado com a gente. Da última vez eu morri duas vezes. Não, uma vez, só por outra. Segunda vez eu tentei matar, mas eu vi que não ia dar e eu fui fugir. Tem que saber a hora de fugir, galera. Não adianta querer fazer tudo de uma vez. Esse jogo aqui é estratégia e paciência. E é muito bom. Eu peguei primeiro a parte que era de graça, né? E aí depois eu paguei para ter acesso ao restante do jogo. Ali é lobo? É. Tudo de graça, né? Vamos lá, corre mais rápido. Tenho certeza que eu corro mais rápido do que um lobo. Eu não queria não, mas eu venho com muita sede ao pote. A princípio aqui é tranquilo, não é um local proibido, não é nada assim. Eu também não tenho... O que eu estou vendo, ninguém não tem nada para pegar aqui não. Barulhos vindo daquela velha igreja. Primeiro eu vou sincronizar lá e depois eu descarar que é o maior caveiro de macaco ali dentro da igreja. Você conseguiu? Uma flag. Depois eu vou ver que barulho é esse. Mas, primeiro, o mais importante, né? O grelho está meio baqueado, preciso dar uma arrumada nesse telhado aí. A gente vai ver o que que tem aqui e depois vai para a incursão lá. Pegar novos materiais, novas matérias-primas, para a gente aumentar o nível do nosso alargamento. Onde é que há? Não sai ainda não, que eu quero dar uma olhada no mapa atualizado. É isso mesmo. Aqui não tem nada, eu vou só depois ir para o acampamento. Eu quero ver o que que tem no segredo. Tem alguém aí? Sobras e trapos deixados para os ratos. E aí? Ah, mas tem um negócio aqui também. Ele vai descansar agora. É um trono, né? O que ele está falando? O trono de Corvolândia pertence apenas ao verdadeiro rei do Lamaçal! Pode ficar, amigo. Estão de longe mesmo. A sua cara se quiser dirigir o mundo. Esse trono de sujeira e esterco? Imagino que você seja o Lorde de Bostington. Como ousa insultar os corajosos e valorosos soldados de... De Bostington, sim. Conheço o seu tipo. Furão insolente! Matem o usurpador! E os caras são nível alto. Calma aí. Calma aí. Calma aí que a galera é nível alto. Só viva. Eu sei. Podem tacar flecha. Eu quero ver vocês subirem aqui. Atirar flecha eu também consigo. Atirar flecha eu também consigo. Só que eu não acerto, né? Acerto. Opa, mas eles também. A mão de cada vez eu acho que dá para pegar, né? A mão de cada vez eu acho que dá para pegar, né? Eu acho que dá para pegar... Opa, de cada vez eu acho que dá para pegar, né? Que negócio vai acontecer de volta? Viva na época! Viva! Viva! Dois! Viva! Ah, não vou ver. Não vou ver. Não vou ver. Isso, não vou ver. Não vou ver. Não vou ver. Toma uma chave! Vai, ninguém crale a morte! Ai, velho! O cara me matou fácil ali! Aqui, presentinho! Eles vêm que são mais caras que eu vim roubar Cuidaços! Não, 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 não! Corvolante é nossa, babaca! Eu não quero com voando já! Fica com ela! Eu quero uma cancha lá! Chega a dar pena! Aí, sozinho, você não está mais carajoso! Depressa! A comida está esfriando! Não fica aí parado, seu juiz! Ah, é! Achei uma liga! Não tem coragem de vir sozinho na mão! Seu covarde! Não tem nada! Falei! 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 Deliver! Caramba! Que lindo dele é essa! Cadê eles? Você está indo para o seu filho! Não deixem ele escapar! Ninguém! Falei! 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 Deliver! Falei! Matem! Vamos! Saia do meu caminho, idiota! Falei! 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 E agora eu não tenho mais light! Já era! Já era! Já era! É isso! Obra! Tem que tomar cuidado! Ela tem que extrair o light! É o que não tem, nenhuma comida aqui. Será que isso vai ficar abaixado e recuperar isso? Acho que não. Mas eu posso tentar pegar os caras por cima também. Algumas vou conseguir, porque esse negócio vai vir aqui. As vezes tem uma entrada por aqui. A entrada é por baixo. Eu estou procurando primeiro para ver se eu acho uma entrada. Se eu não achar, eu vou ter que lembrar que eu subir. Mas com esse nível de life... O que eu queria mesmo era dar o golpe, o assassinato por aqui por cima. Os caras subiram. Eles voltaram lá para dentro? Será? Eles voltaram lá para dentro? Será? A altura aqui por fora é lindo então. Pelo menos eu comi um negócio ali. Eu vou subir. De repente eles estão lá em cima. Tomara que seja suprimento de comida. Não, não é. Beleza. Eu quero acesso por aqui. Não, não. Eu quero para descer. Os caras nem sabem que eu estou soqueando eles. Mas tem um negócio ali em cima que eu tenho que saber como é que eu chego. Ah! É só eu subir aqui, não? Não, não. Eu tenho que descer. Eu já sei. Eu já entendi. Eu tenho que estar com uma flecha ali. Bora. Deleza. Agora que sai daí... É os bugs, né? Eu não tenho que se acostumar. Vamos lá. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Então, vamos fazer o seguinte. Tem que trazer mais para casa. Não. Pronto. Acho que agora vai, hein? O que é isso? É de brincadeira comigo, hein? Não vai. Ele não pulou de jeito nenhum. Aí, agora foi. Não sei como. Não foi, hein? Agora a gente vai ver o que nos espera aqui. O que é isso? Pelo visto. O rei agora sou eu. Eu não quero reinado de bosta, então, não. Aqui dá para descer também. Nossa, não era para descer assim também, né? Bom, os outros dois não apareceram. As coisas não tem muito interesse, não. Agora a gente tem que ir atrás dos chiquinhos aqui, né? Grava umas flechas naquela desgraça! Pelo menos eu volto daqui de cima e já peguei o tesouro, né? Porque quando pega o tesouro ele salva. O que é isso? Sério que você vai ficar preso aí, cara? Não vai pular, não vai se jogar. Por cima não dá para sair não. Tem que ser por aqui mesmo. Pelo menos... A gente está tomando um dano, mas não dá um dano tão simples. Eu tenho que verificar onde é que está o caminhão que eu ia, né? Deixa eu abrir aqui. 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 Ah, dá para ir tranquilo com o cavalo. Pegar as picadinhas. Acabei de ir por cima da ovelha. Nem tomei conhecimento. Vamos lá, tem que atacar o próximo alvo. Eu já estou vendo os suprimentos ali. É tipo castelo também. Não, não são todos castelos não porque no último que a gente foi era uma vila também. Então, às vezes vai ser castelo, às vezes vai ser vila. É bom que está de noite. Abadia de me deixar alguma coisa. Comida, beleza. Será que dá para entrar pela janela? Não. Tem muita gente, só que eles estão todos dentro da casa. Aqui é um cemitério. Normalmente atrás de igreja, abadia. Estava no cemitério. Mas aquela janela não dá para entrar. Tem que ser aquela ponta mesmo. Opa. Mas ele não me viu não. Eu vou chamar a galera. Só que farto aqui. Mas vou precisar de ajuda. Já toca o trombone também pelo menos. Está nem aí. Venham meus lobos. Só tem que ver se a galera... Me dá uma mãozinha aqui. O que é mais forte? Eu nunca faço um cemitério. Dói. 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 Sim. Obrigado.